Marhaba, começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Assim como na Argentina e na Irlanda, as mulheres na região do Oriente Médio e Norte da África têm alcançado vitórias importantes em suas lutas. Confira nesta edição conquistas e processos recentes na Tunísia e na Arábia Saudita. E no momento cultural, nossa homenagem às bravas lutadoras em toda a região. Além da batalha para, por fim, a opressão de gênero, seguem na linha de frente contra o imperialismo, o colonialismo, a ocupação sionista e regimes ditatoriais. Fique com a gente. No dia 20 de junho último, uma comissão apresentou proposta no parlamento tunisiano para garantir igualdade de direito de herança às mulheres. Hoje, homens com o mesmo grau de parentesco recebem o dobro do que elas. Em março, elas saíram às ruas para pressionar pelo fim dessa desigualdade. A comissão que trata do assunto foi formada em agosto de 2017. Um mês antes, a luta das mulheres garantiu outra conquista importante, uma lei ampla contra a violência e preconceito de gênero. A norma pune a discriminação intencional nos salários das mulheres com multa, o assédio sexual com dois anos de prisão. A lei também anula o Código 227 do Código Penal, que permitia ao abusador ou estuprador de uma menor de 16 anos casar-se com ela para livrar-se da prisão. A partir de agora, quem cometer essa violência pode pegar 16 a 20 anos de cadeia ou mesmo prisão perpétua, dependendo do crime. Os avanços levaram a um aumento nas denúncias contra a violência doméstica e a agressão sexual. Entre 2016 e 2017 foram registradas 5.569 reclamações, segundo o Ministério da Justiça. Mas cerca de metade das mulheres retiraram as queixas. A nova lei, entretanto, responde também a isso. Mesmo que a mulher retire a queixa, o abusador terá que responder em tribunais e cortes específicas, comandadas por mulheres. A lei também amplia abrigos e instalações para proteção às mulheres sob risco, assim como a assistência psicológica, médica e jurídica. Hoje, segundo o divulgado pela mídia, há sete abrigos desses. A maioria abriu após a revolução que se iniciou em 2010 e derrubou o ditador Ben Ali. No último dia 24, as sauditas finalmente conquistaram a revogação da absurda proibição do direito de dirigir. No começo do mês, a monarquia começou a expedir carteiras de habilitação a mulheres sauditas que já tinham permissão de dirigir em outros países. E várias ingressaram em autoescolas para aprender a guiar. A estimativa do governo é que pelo menos duas mil mulheres tirem a habilitação. Algumas afirmaram em entrevistas que vislumbram trabalhar como motoristas. A monarquia saudita tentou eclipsar a conquista ao deter, nas últimas semanas, 17 pessoas-chave na campanha pelo direito de dirigir, sob a alegação de ameaça à segurança nacional. Quatro mulheres e cinco homens continuam presos. E a luta por sua libertação deve continuar. A vitória é fruto de árdua e longa batalha pelo direito democrático, inaugurada em 1990, liderada pelas sauditas, ganhou notoriedade e solidariedade internacional. É anunciada pelo governo como uma das reformas para a modernização da sociedade local, liderada pelo príncipe Mohammed bin Salman. Nessa linha, nos últimos dois anos, ele reduziu as restrições da segregação por gênero e a proibição da presença feminina em shows. No início deste mês, a Arábia Saudita também aprovou um projeto de lei que criminaliza o assédio sexual. A feminista egípcia Nawal El Saadawi não deixa dúvidas. Em seu livro, A Face Oculta de Eva, As Mulheres do Mundo Árabe, ela escreve, abre aspas, As mulheres árabes não são mentalmente deficientes, como os homens e a história escrita por eles tendem a afirmar. Tampouco são frágeis e passivas. Ao contrário, as árabes mostraram resistência ao sistema patriarcal centenas de anos antes que as americanas e europeias se lançassem a essas mesmas lutas. Fecha aspas. A citação desconstrói estereótipos como o de que o feminismo é alheio à região e as mulheres estão apartadas das lutas. São todas subjugadas e submissas. Uma generalização que é completamente equivocada, independentemente da religião. As mulheres árabes, entre elas as egípcias, argelinas, palestinas, sírias, libanesas, iraquianas e sudanesas, colocaram-se à frente contra a colonização europeia e em processos revolucionários e seguem na batalha contra regimes tiranos e a opressão machista. Nos últimos anos, em vários países, como no Líbano, vem arrancando leis contra a violência doméstica. Dos 22 países árabes, o Egito hoje ocupa a triste posição do pior para as mulheres. Segundo um estudo da Fundação Thomson Reuters, baseada em dados da ONU. Na Palestina, as mulheres foram pioneiras em protestar contra a instalação dos primeiros assentamentos sionistas ainda no final do século XIX com fins coloniais e têm resistido aos mais de 70 anos de ocupação e apartheid israelenses na linha de frente. A lista de mártires é extensa. É fato que, diante da ocupação, colonização e guerras, as mulheres são as que mais sofrem. O estupro e a ameaça sexuais são, lamentavelmente, armas usadas nessas situações, como se vê hoje nos cárceres do regime sírio. Há cerca de 60 presas políticas palestinas enfrentam-se também com essa realidade. Sua brava luta continua. Com imagens desse protagonismo histórico, homenageamos cada uma e nos somamos a esse processo. Nenhuma mulher trabalhadora será livre enquanto houver uma no mundo sendo oprimida. Música Música